Música Olá, inicia agora o Câmara em Pauta. A nossa convidada de hoje é Tânia Medeiros Marques, administradora da Penitenciária Estadual de Santa Maria. Tudo bem, Tânia? Tudo bem. Tânia, para a gente começar a nossa conversa, tu poderias nos contar um pouco sobre a estrutura, o histórico da Penitenciária Estadual? Sim, a Penitenciária Estadual de Santa Maria, ela foi inaugurada no ano de 2011, né? Ela tem a capacidade para 766 presos. Eles são dois módulos, o módulo de vivência 1 e o módulo de vivência 2. Cada módulo tem quatro galerias, né? Essas galerias são A, B, C e D, né? Tem dois pátios de recreações, né? Onde os presos ficam nas galerias e nos horários de sol. E qual é o perfil dos apenados que estão lá atualmente? Olha, a maioria dos apenados tem uma média de 18 a 26, 28 anos, né? Os maiores delitos é furto e tráfico, a grande maioria, sim. E como eles são separados nas celas e nas galerias? Olha, eles são separados mais pelas facções, né? Porque a gente teve um ano que começou uma separação por artigos e como teve uma grande demanda de presos que eram de uma facção ou de outra, não foi possível. Então, hoje a gente coloca assim, o preso entra, a gente faz umas perguntas, vê se eles têm atrito com alguma galeria e naquela, onde ele mostra que não tem interesse naquela galeria ou ele não pode entrar, ele é colocado em outra. E quanto à estrutura oferecida para eles, quais são os principais serviços que eles têm acesso? Olha, eles têm todo o atendimento com advogados, com assistentes sociais, com psicólogos, com nutricionistas, com enfermeiro, com odontólogo, né? Eles têm também atividades de artesanato, né? Eles participam da liga interna, né? Da penitenciária, onde eles fazem o trabalho de limpeza, de barbearia, de manutenção interna, né? Então, essas são as atividades da maioria delas. E todos os apenados, eles têm direito a ter acesso a essas atividades? É, em primeiro lugar, eles têm que ter bom comportamento, né? Eles não podem responder procedimento administrativo e a segurança faz uma seleção onde eles veem qual é o perfil do preso para ver se ele tem condições ou não de fazer uma liga de trabalho. O que são esses procedimentos administrativos? Procedimento administrativo é uma falta, que desde que ele fez, se ele teve uma briga no pátio, se ele teve um desentendimento na cela, com o outro, né? Ou ele desacatou algum funcionário, ou teve uma outra situação, assim, que ele não é permitido dentro da rotina da penitenciária. E quais são as punições? Ah, daí tem na LEP, né? São faltas graves, falta média, falta leve. Daí, a comissão faz todo um procedimento para ver se ele vai ser punido ou não. Até, inclusive, é feita juntamente com o defensor público, né? Esses procedimentos administrativos. Mas essas punições, quais são as mais comuns? As mais comuns, assim, é falta de material ilícito, né? Que eles têm, ou celular, ou estoques, né? Então, isso é falta grave. Ou tentativa de fuga, que é grave, que graças a Deus na penitenciária nunca teve, né? Mas esses são esses tipos de delitos os mais graves. O contato direto com os apenados é feito pelos agentes penitenciários, né? Sim. A senhora é uma, por exemplo. A senhora poderia nos falar um pouco como é a preparação dos agentes? Os agentes, quando eles fazem o concurso, eles vão para a escola de serviços penitenciários, né? Onde eles têm toda uma preparação, né? Tanto psicológicas como de rotina da penitenciária, dos presídios, no caso. Eles têm aulas de defesa pessoal, eles têm aula de tiro, eles têm, assim, um trabalho todo também de como atender o preso. Porque a nossa clientela é difícil, né? Tem todo um lado psicológico que tem que, o agente penitenciário tem que ter uma preparação, né? Para esse trabalho. E é feito na escola de serviços penitenciários. E a questão dos profissionais que oferecem esse serviço odontológico, psicológico, eles também passam por essa formação? Sim, eles também passam pela escola de serviços penitenciários, aonde eles vão ser dirigidos, né? O trabalho justamente para esse tipo de clientela, que é o apenado, né? E como é a rotina do apenado? Na penitenciária. Olha, o apenado, ele tem durante o dia, ele tem horário de sol, ele tem aula, ele tem atendimento jurídico, ele tem atendimento odontológico, da enfermaria, ele tem atendimento dos psicólogos, assistentes sociais. A rotina dele, assim, um horário, eles ficam no pátio e nos outros horários ele tem atendimento em aula, com os outros profissionais, né? E nesse horário no pátio, eles têm alguma atividade disponível? Não, eles jogam futebol, né? Eles fazem a recriação deles ali no pátio. Em Santa Maria a gente tem duas penitenciárias, né? A regional e a estadual. Qual é o critério estabelecido para o infrator ser direcionado para uma das duas? Na verdade, assim, ó, todo preso que ele entra na polícia civil, ele é conduzido a penitenciária, né? Então, assim, ó, mesmo que ele estivesse no regional e ele está em fuga, ele é recolhido e levado para a penitenciária regional. Lá, depois da troca de regime, ou se for necessário ser conduzido para o presídio regional, é que é feito. Mas a maioria dos presos são da entrada na penitenciária. E em questão às visitas, como que elas são feitas? Qual a rotina das visitas? Os apenados da penitenciária, eles recebem as visitas nas quartas e quintas, sábados e domingos, né? Então, são dois dias de visitas que é determinado pela lei, né? Quais são os materiais permitidos para as visitas entrarem? Olha, são materiais de higiene, são comida, um pote de comida pronta, né? Que não é crua. É permitido ser material de artesanato, é permitido uma televisão, um rádio, né? De pequeno porte. São materiais que são permitidos para eles. E como é feita a fiscalização das visitas? Olha, ela passa na sala da revista, né? Onde a gente tem portais eletrônicos, né? E tem o scanner, onde a gente passa os materiais que são as sacolas delas. Mas o scanner é só para o material da sacola, não é o corporal ainda, que a gente gostaríamos, nós gostaríamos muito de ter, né? Mas só que tem lá no presídio central só. Sim. E mesmo com todos esses procedimentos, alguns itens como facas, celulares ainda acabam passando, né? Como vocês procedem em frente a isso? Olha, a penitenciária, como ela foi construída no alto e atrás dela, ela passa a aviação férrea. Mesmo assim, a grande maioria dos celulares, eles são arremessados de fora para dentro. Porque a prova que a revista está sendo bem feita é que a maioria das tentativas de colocar celular lá dentro é por fora, não pela sala de revista, né? Porque a revista é bem rigorosa, bem feita, sabe? E se a visita, se ela passa no portal e ela pita, ela passa pela segunda vez. Se ela passa de novo e a pita, naquele dia é suspensa a visita dela, ela só vai entrar numa próxima vez. Sim. E na sua visão, quais são as principais dificuldades administrativas na PESM? Olha, a maior dificuldade deste ano é financeira, né? A gente teve bastante dificuldades, a gente sabe da crise do Estado, né? Do país, né? Então, a grande dificuldade é a financeira, assim, que muitas coisas a gente tem vontade de fazer, são projetos novos, né? Mas que a gente fica no aguardo porque tem que envolver outras pessoas, né? Tem que envolver dinheiro que muitas vezes a gente não tem. Sim. Falando nesses projetos, então, agora recentemente a PESM informou 19 detentos. Nos cursos de fabricação de ração e de sabão. A senhora poderia falar como é que foi todo esse processo, a questão das aulas? Olha, isso aí foi um sonho, sabe? Porque no ano passado teve uma dificuldade do Estado fornecer a ração para os cães. Como a troca de governo, tem novas empresas, tem empresas que tem que entrar na licitação, a gente teve dificuldade de alimentar os cães. Os funcionários, a princípio, eles compraram a ração, mas só que a gente não consegue, né, fazer uma vaquinha e manter isso. E daí nós conversando, encontramos por acaso, o Sinófilo encontrou por acaso um professor da universidade e comentou da dificuldade que a gente estava de fabricar a ração, de ter a ração para os animais. Ele disse, ah, mas eu fabrico a ração para os meus cães, por que vocês não tentam, né? E daí foi lá, convidamos ele para visitar a penitenciária, né? E ele disse assim, não, mas tem condições, vamos colocar no papel. E eles pediram o meu apoio, né? E nós fizemos um projeto. O setor técnico, as psicólogas, a psicóloga Lariani lá, ela montou o projeto, né, para a fabricação da ração caseira para os animais. Mas aí a gente esbarra no dinheiro, né? Fomos assim, pedimos esse projeto para a VEC, para VAR de execuções criminais. Eles acharam interessante nos fornecer o dinheiro para comprar matéria-prima por um ano. Então, nós colocamos no papel, né, pedimos, eles nos deu o alvará, o doutor Fábio nos deu o alvará para comprar matéria-prima e a gente formou os alunos, né, no caso são uma primeira turma, vão ser formados 30, já formou a primeira turma, já está em andamento o curso da segunda turma de ração e tem uma terceira turma até o final do ano. E nessa aí a gente começou a fabricar a ração, né, que teve toda a repercussão e que deu certo, né, os cães são bem alimentados, bem nutridos, né, a penitenciária tem 24 cães, os cães que ficam na rede, que fazem a guarda externa, e aqueles que são de trabalho, que é onde são usados para faro, para fazer as revistas dentro da penitenciária, que eles servem para segurança também. E quanto é o curso de produção de sabão? O sabão ecológico, assim, a gente tem uma dificuldade de colocar o óleo usado, né, então a gente também, assim, ó, tive um, a terceira região, que é a região de Santo Ângelo, eles têm uma mini fábrica lá de sabão, onde eles ganharam o material do Conselho da Comunidade e da vaga de execuções de lá, e eles ganharam uma máquina elétrica, e ligaram para nós oferecendo, se a gente não tinha interesse de ter aquela máquina que era manual. Eu fui ao Santo Ângelo, conheci essa máquina e disse assim, não, nós temos condições, né, de fazer esse trabalho. E de, como o óleo a gente não tinha onde colocar, a gente também colocou no projeto, né, entramos com várias execuções criminais também, eles deram o material que a gente precisava para a compra do, do que faltava mais para fazer o sabão, e a gente formou também uma turma com 10, onde tem presas já trabalhando e fazendo a fabricação do sabão para uso interno da penitenciária. A gente percebe que essas turmas, elas são bem pequenas, né, a penitenciária tem cerca de 700 presos, são turmas de 10, 12, por que isso? Na verdade, assim, ó, por que a gente faz turma pequena? Porque o número de agentes é pequeno, né, e o preso tem que passar por toda uma avaliação, toda assim, ó, ele passa pela assistente social, ele passa pela psicóloga, ele é feito um trabalho de grupo, né, a gente tem que fazer toda a parte teórica dos cursos, né, e onde a gente, assim, ó, não tem efetivo funcional suficiente para botar uma grande maioria para fazer os cursos. Então, a gente prefere fazer turmas pequenas, né, que o preso adere, que o preso aceite, que ele habitue com aquilo ali, e eles comecem a trabalhar, né. Dentro da PESME, vocês têm uma preocupação com a reintegração social desses presos? Sim, tanto que a gente está preocupado e procurando fazer cada vez mais projetos, né, por isso, porque a ração, ele pode sair de lá e continuar fazendo uma ração, né, a ração caseira. E o sabão também, né, o sabão ecológico, né, ele também tem como fazer em casa e poder vender e ser sustentável, sim. E é bem importante porque eles saem já com curso profissionalizante, né. E, além disso, quais são os outros benefícios que eles ganham? Olha, eles têm a remissão, né, a remissão de pena, né, que a cada três dias trabalhados eles ganham um, né. Então, assim, a maior preocupação dos projetos é o trabalho prisional, é o preso aquele que está na galeria sem fazer nada, ganhar a remissão de pena e se qualificar. Esse que é o objetivo desses projetos, né. E os projetos, eles são de autonomia da administração? Eles partem de outros órgãos? Não, geralmente é da administração e da equipe de trabalho que elabora os projetos, né. Nós temos o setor técnico bem interessado, ela se propõe a fazer esse trabalho. A gente monta os projetos, na verdade, e corre atrás, né, que é isso que acontece. Sim. Tânia, na metade do ano, o Tribunal de Justiça Estadual, ele determinou a transferência de presos da região metropolitana para Santa Maria. Como que vocês avaliaram essa situação? Olha, nós ficamos, a princípio, bem preocupados, né, porque a gente sabe que esses presos de Porto Alegre são de um tipo de facções diferentes das nossas aqui, né. Mas como foi o tribunal que determinou, a SUSEP não teve muita escolha de receber ou não. A penitenciária recebeu esses presos. Nós temos presos da região metropolitana, né. Atualmente nós temos 52 presos que são da região de Porto Alegre. E a partir disso vocês perceberam alguma diferença na cidade, em questão de criminalização? Olha, para nós, na penitenciária não mudou a forma dos presos, o comportamento deles, né. Agora, na cidade, assim, não tenho conhecimento, a gente dizer que aumentou ou não, né. Então, Antônia, para a gente finalizar, atualmente o Brasil tem cerca de 600 mil presos. E desses 600 mil, 250 não tem vaga. Então, a gente tem um excedente de presos para a estrutura carcerária brasileira. Como que a senhora avalia, com toda a sua experiência de administração de penitenciária? Olha, é uma preocupação bem grande, né. Porque esses presos, eles são jovens, né. Eles, cada vez, assim, a gente vê, assim, que eles roubam, eles furtam por causa da droga, né. São usuários. Então, eles têm, assim, ó, eles entram, eles saem, eles retornam. A reincidência deles é muito grande. E Santa Maria ainda se... Como tem uma penitenciária nova, e nós temos o presídio regional, a gente tem o instituto penal, a gente tem o monitoramento, Santa Maria ainda tem vagas, né. Digamos assim, até o ano passado, Santa Maria ainda tinha vaga. Com esses presos oriandos de Porto Alegre, a gente fechou a capacidade. Em junho de 2016, a penitenciária atingiu o maior número de presos, a capacidade máxima. Coisas que a gente vinha vindo, mantendo ela ainda com um número de vagas, ainda assim, né. Mas a preocupação é grande, porque a penitenciária lotada, é mais trabalho, né. Assim, ó, o controle rigoroso da disciplina, dos apenados, né. Nós nos preocupamos bastante com isso. E a gente percebe também que entram muitos presos e saem poucos. Por que isso? Pela demora, eu acho também do... Muitos deles são residentes, aí volta a estar casera, assim, para todo o fórum, para toda a justiça, né. Recomeçar o processo deles, né. Então, a demanda é grande, né. E nós somos a região de Santa Maria, a população carcelária é grande, né. Sim. Tânia, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela conversa. Muito obrigada pelo convite. O Câmara em Pauta fica por aqui. Obrigada e até mais. Tânia, muito obrigada pelo convite. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri